E aí, beleza meu clã? Vou trazer um mod de concept do Prince of Persia Sands of Time com a mudança da roupa da Pharah e do Prince. Essa versão aqui que vem a parte da armadura dourada, laranja e azul pra Pharah. Onde fica azul e vermelho? É marrom, é lá só da autônica. O mod foi feito pelo Gironia e a gente vai testar na versão de PC. Então, bora lá ver. Start New Game, a gente começa do comecinho pra testar a roupa. Já dá pra ver. Nem é uma beta, eles não fizeram essa roupa. Ele criou porque só tem no conceito. Até que eu tive pra minha série. As texturas da versão de PC é em 512x512. Dá pra fazer o mod HD com resolução maior na versão de GameCube, que ainda é mais bonita. Só tem que atualizar aquele emulador e ver se não vai travar, né? Uma parte depois. Se não me engano, é numa parte que ele já tá com a blusa toda rasgada. Só que a de cima é longa, hein? Nossa, ficou tudo pixelado. Cara, a versão de PC é bonita. Eu tenho que botar um mod de... É chard aqui. Eu não me acostumei ainda em jogar na versão de PC por causa do teclado e mod, mas... É, vem o cometa. Na versão beta tem inimigo pra cá. É indiano, né? Não tô lembrando agora. É que eu lembro mais das criaturas de areia. Sério, eu não gosto desse slow motion da versão de PC, quer dizer, do Sands of Time. É muito demorado. Na hora eu vi, eles corrigiram isso. E eu vou botar os inimigos. Muito bom. Vou voltar a fazer os vídeos em 4K, tá, pessoal? Não, não demora tanto e eu vou postar não tanto vídeo agora. Eu postava 3. Nas férias eu vou tentar organizar isso. Isso é melhor pra postar vídeo. Você é o noblest dos meus guerreiros. Desde o momento em que meu esporte gostou de sangue, eu sabia que isso não iria ser meu caminho. Eu iria invadir na Índia. Não por matar, mas por ser o primeiro para encontrar o tesouro do Maharaja. Ela não tava lembrando que esses seres eram indianos. É, a roupa assim é vermelha. Nunca lembro. Vamos, Cris! Não gosto da cara do Prince dos Reigns. Tá muito estranha. A primeira é do The Two Tronics. Ou do Warlyth. Eu queria crescer mesmo com o Prince of the Arts. Mas acho que ele é morto aqui no Brasil. Não sei o porquê. Por isso que eu vou fazer de outro grau. Porque eu gosto também. E a cadeira tá querendo cair. Pô, cara. Eu queria pegar arma nesse jogo. Assim não dá, não dá. Eu não vou matar esses daqui não. Vou logo. Eu quero encontrar o... Puxa a arma. Pai do Prince. Engraçado. Eu não liguei o Ninja Reaper. Pra extrair o modelo desse jogo. Eu vou fazer vídeo. Como extrair qualquer coisa do Playstation 2 de modelo. Pra usar em projeto. Só não pode usar pra fazer comercial. Tipo, pra uso pessoal. Você pode brincar. Fazer negócio com os modelos. Só não pode vender. Isso aí é completamente legal, tá? Fazer. Tipo, fazer um matame. Brincar. Pra usar no canal. É de boa. Legal. Só fico com raiva do pessoal pegar o modelo 3D. Que não é da pessoa. E botar no 7 de venda. Mas estou completamente errado. Foi. Perdi pra salvar na minha cara. Não é pra ir, Prince. É pra casa. Olha só esse slow mode. Um maldito que eu odeio, cara. Acho que até chegar o Rei Charamão vai demorar, hein. A candaga do tempo no Sands of Time é muito curtinha. No Date of Thrones é muito larga. Ampuleta. É o mesmo modelo 3D que eles reutilizaram no Warwick. Pra poder reutilizar. Ah, na versão de PS2 poderia, cara. Muito simples de fazer também essas texturas. Eu não acho o gráfico desatualizado. Tu quer refazer um jogo em 2023 com os gráficos de PS2? Tu pode. É mais simples de fazer. Só que tem pessoa que acha que é um gráfico horrível. Gráfico que não tem o que mais ter. Cara, isso aqui é arte. Um pensamento assim de conceito de jogo. Não tem que ter um gráfico ultra realista. Quem faz isso é as empresas como a Sony. Quem quer criar um jogo pra criar uma história assim. Nesses gráficos. Vai, põe. Vai, põe. Vai, põe. Vai, põe. Vai, põe. Vai, põe. Eu entendo de game design. É complicado. Naquela época demorava, acho que, dois anos ou três pra fazer um jogo como o Prince of Persia. Demorava isso tudo. Caiu hoje pra fazer um Wariofor Ragnarok 2018. Dois, oito, seis, sete. É por causa que a tecnologia ficou mais avançada e o detalhamento do jogo faz demorar mais ainda. Como gráfico. Detalhar um cabelo. Detalhar um modelo 3D. É complicado. Eu tenho medo de cair dessa parte. Cair. Tem vezes que eu já caí. Porque não sei como ele se tacou. Ele soltou. Eu queria fazer série de tanta coisa do PS2 em um mod. Spider-Man 3 de PS2. Muita coisa que eu falei que eu queria fazer não fiz. Não me organizo. Eu queria fazer as coisas do time sprint, eu não fiz. Tipo, eu deixei tudo pronto. Só não postei. Pula aí. Pula aí. Pega aí em cima do negócio, nem se machuca. Eu queria acabar logo o vídeo pra ir lá lanchar. Com vontade de comer melanceira. Aí a daga do tempo, tão curtinha. E os cabelos tudo quadradão. Vamos, Prince. Eu queria fazer um modelo 3D do Prince of Persia. Eu deixo o Tronius com a roupa dos senes. É porque o príncipe de lá tem um corpo maneiro pra usar. Ou do Arleafing, que é melhor também. Deixar essa praga me acertar. A parte que aparece é a pára. Cara, dê uma olhada. As texturas do Prince of Persia é melhor. E aí do Arleafing, do Tronius é tudo igual. Dá pra entender isso? Não. Se botar na versão de Gamecube, fica ótimo. Oh! Como que essa praga saiu? Ah, é assim que eu quero. Na hora que eu aprendi que é o Comando E pra pegar a areia, nunca mais esqueço. É assim que eu tenho que ter o príncipe de tomar o seu próprio escorpião. Eu, porém, percebi que apenas por terem que atingir o meu próprio escorpião o santo que possam eles, eu poderia liberar eles do seu monstro viver. O que é isso? Tá muito bom até agora jogando esse jogo aqui. Caramba, não acaba as criaturas de areia não, não bula não jogo. Aí ele vai ter visão do futuro, todo mundo sabe. Engraçado aquilo ali na parede e na porta lembrando o símbolo do The Two Thrones. A roupa da parede de conceito totalmente a cor dela, totalmente diferente a cor. Ele salvou aqui, só que demora um ano. Então é isso aí clã, se inscreva no canal, ative o sininho livre-membro e dê like. Compartilhe o vídeo para os amigos também, isso ajuda bastante. Então, falou, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!